É hora de Riot aqui no Feminíssimo. Eu acho que eu e o Arthur vão criar o momento Riot, né, Arthur? Exatamente, eu topo. Porque é aquela hora que a gente fala de casa, que é o lugar mais importante, não é? É o lugar que a gente trabalha, a nossa casa, tem que ser confortável, tem que ser bonito, e a Riot soluciona todos os problemas. Hoje eu estou com o Arthur, estou com o Fabiano, que é arquiteto, que é um dos sócios da Riot também. Fabiano, super bem-vindo. Já sou quase amiga de infância do Fabiano, porque o Fabiano é uma casa cheia, não é? Normalmente. Pois é. Gurias, assim, a Riot tem um grande diferencial em relação a muitas empresas. Ou seja, tu encontra tudo o que tu precisa na Riot, não é? E além de todo o gerenciamento também da obra, o projeto, o material, tu não precisa sair buscando em vários lugares. Como é que funciona esse serviço da Riot? Por exemplo, eu quero fazer uma reforma na minha casa, eu estou construindo uma casa, contrato a Riot. A Riot se preocupa com tudo. Exatamente. A gente pode atuar ali desde a fase do projeto, né? Do projeto, então bem no iniciozinho. Bem no início, já no projeto de interiores ali, onde a gente vai especificar todos os revestimentos, a marcenaria que vai ser utilizada, né? A partir daí a gente pode partir para a negociação de vender os produtos, né? Todos os países, nós trabalhamos com marcas consolidadas no mercado, que a gente faz uma corotaria sempre, né? Sempre buscando a qualidade. Sempre tem de melhor, né? O que tem de melhor, porque é o que o nosso cliente necessita, precisa, né? E saber para fazer uma vez só e de repente diminuir muito a manutenção futura. E a partir dessa parte a gente consegue daí já partir para o último item que a loja trabalha, né? Um dos serviços que é o gerenciamento da obra, né? Que é um item de muita importância, né? Que a gente consegue, a partir desse ponto, trazer a qualidade tanto dos trabalhadores, das pessoas que vão fornecer o produto e fazer esse gerenciamento todo ali, desde as contratações, né? As autorizações em condomínio, a gente faz tudo. Nós usamos uma plataforma hoje, onde tu consegue, a partir do link que a gente compartilhar, tu vê o diário de obra, tu vê ali o orçamento, como é que está, o cronograma, né? Então vai tendo desembolso financeiro, a gente vai alimentando o sistema. Sim, o cliente ele acompanha tudo através desse cronograma. Exatamente. Mas não se preocupa com nada. Não, com nada. Não paga o dinheiro. É, normalmente a gente, né, passa, olha, tem que pagar tal coisa, né? Tal serviço, a gente alimenta no sistema, ele vai ver direitinho o que está pagando. A gente junta as notas numa pasta depois, entrega tudo, né? Então, a partir dessa plataforma, ele consegue ter... Isso é uma tranquilidade, não é? Porque sempre que a gente pensa numa obra, a gente pensa em dor de cabeça. De tu ter que cuidar, além das suas atividades pessoais, ter que ir atrás de coisas que tu não entende. E daí, pra isso, veio a Hight, pra trazer esse trabalho diferenciado, que é tu receber, tu entrega a chave da tua casa e recebe ela prontinha. Até com iluminação, tudo a Hight tem. Tudo, iluminação, poltronas, sofá, os móveis sob medida. E o que a gente não tem de venda direta, a gente tem os parceiros credenciados. Sim, mas isso tem como conseguir, não é? Sim, é só o credencial, nós temos mão de obra da parte de pintura, nós temos mão de obra pra parte de instalação dos porcelanatos, vinílicos, laminados, os granitos, né? Que depois faz a maçonaria, tu espera, o graniteiro vai lá. A Hight também tem isso. A gente tem parceiro que faz, né? Depois que tu instala os móveis, ele vai lá, mede, e instala normalmente 10 dias depois a maçonaria do lugar. Varia aí, agora no final de ano tá um prazo maior, um pouquinho, uns 15 dias, mas em média 10, né? Ou seja, o cliente só pega a parte boa. Só pega a parte boa. É desfrutar de tudo que vocês montaram, com garantia da Hight, qualidade da Hight e dos profissionais que trabalham pra Hight. É, e o que é importante falar do gerenciamento é que tem um responsável por trás, né? Claro. Responsável técnico. Tem um dos lugares onde tu vai fazer a reforma que necessita dando a anotação de responsabilidade técnica, né? Que é no caso do arquiteto é a RRT. Então, o condomínio solicita, né? E por lei tem que ter também, né? Obviamente. Então, essa preocupação, além da parte burocrática, né? A parte do gerenciamento em si acontece com a Hight também, né? Ah, sim. O gerenciamento é um item técnico, né? Então, tendo, no caso, o braço técnico da loja, né? Da Hight sou eu, então... Então, a gente emite o documento de RRT no início da obra. Normalmente, pro início da obra ali, tu tem que ter... Tem muitas imobiliárias ou construtoras que pedem que se tenha um plano de reforma. Então, a gente faz um plano de reforma, emite RRT, dá o prazo de obra aproximado. Manda a lista das pessoas que vão trabalhar ali. Então, a gente faz todo esse trabalho. E depois vai pras aquisições, né? Que são... A gente faz análise também, de análise das quais envolvidas, take holders, né? Às vezes, tu sabe que tu tem um síndico que é mais faca na bota. Então, tu já bota a análise, ó, tem que manter um contato próximo, né? Por ali, tem que manter o cara... Isso tudo é previsto. Tem que ser. E, obviamente, que quando surgir o imprevisto, nós também vamos atuar aí de forma... E eu vou dizer assim pra vocês, ó, gente, eu já tive o serviço da RRT na minha casa e disse pros meninos aqui, assim, ó, profissionais incríveis, não é? Eu acho que é bom a gente passar esse feedback, porque a gente tem muita responsabilidade naquilo que indica aqui no programa. E, realmente, a RRT veio aqui pro Porto Alegre pra fazer a diferença e pra entregar a obra pronta pra você. Início de ano, começando, a gente gosta de ver tudo impecável, não é? É a hora de fazer aquela reforma, é a hora de arrumar ou o seu estabelecimento comercial ou o seu escritório. E não dá pra pensar em outra empresa, senão a RRT, que se responsabiliza por tudo. Fabiano, foi um prazer te ter aqui. Muito obrigado. Arthur, assim, ó, quero desejar pra vocês um ano maravilhoso. De preferência junto conosco aqui no Feminíssima. Tá, gostei muito de te conhecer. Eu, Fabiano, é uma casa cheia, te quero aqui outras vezes. Direi, direi. E eu venho junto com os guris, venho o Gabriel junto, porque eu acho, assim, ó, que a empresa que vem aqui e mostra a cara é porque sabe o que tá fazendo, né? Sem dúvida. A gente acredita muito no que tá fazendo. A RRT, pra quem quiser conhecer a loja, fica na 8 de julho, número 8, não é? Que fica bem pertinho do Bourbon e Prêmio. Exatamente. Tá? Tá ótimo. Então, semana que vem tem mais RRT pra vocês.